E aí, meus caros enenzeiros, aqui o professor Diego Leitão, preparado para te dar uma dica, um macete especialíssimo nessa reta final para o Enem 2019. Meu povo, é fundamental a gente compreender em física a ideia de potência. Potência não é algo que apareça apenas em uma parte da física, aparece na física inteira, meu povo. E a potência é a taxa de transferência de uma energia. Portanto, a potência vai ser a energia transferida dividida por um intervalo de tempo. A energia transferida, muitas vezes, é chamada de trabalho. Portanto, a potência é o trabalho sobre o tempo. Guarde comigo, a unidade oficial de energia é joule e a unidade oficial de tempo é segundo. Portanto, na hora que a gente faz a divisão, a potência vai ser verificada em joules por segundo, que são a mesma coisa que, 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 watt. Aí está, um watt é a mesma coisa que um joule por segundo. Bem, será muito comum que você veja por aí, ó, kilowatt, às vezes megawatt, às vezes gigawatt e também terawatt. E agora são prefixos matemáticos relacionados a potências de 10. Kilowatt é 10 ao cubo, mil. Megawatt é 10 à sexta, milhão. Gigawatt é 10 à nona, bilhão. E terawatt é 10 a 12, trilhão. Ok, para a gente fechar esse momento, eu quero te dar duas dicas importantes sobre usinas de transformação de energia. A primeira é a usina termoelétrica, que é aquela que funciona usando um determinado combustível, cuja queima vai me dar uma energia térmica, que será convertida em energia elétrica. Por exemplo, ouça bem uma usina termoelétrica a carvão. O carvão é exatamente o nosso combustível, que vai ser queimado. Na queima ele vai liberar energia térmica, muito calor, e essa energia vai ser transformada em energia elétrica. Excelente. Um outro exemplo clássico no Brasil, extremamente comum, é a usina hidrelétrica. Essa tem a ver com as barragens que formam o estocamento, o armazenamento de água em grandes alturas. Aquela água armazenada em grandíssimas alturas, obviamente, acumula consigo energia potencial gravitacional, que vai ser transformada em energia elétrica, com versões, obviamente, em física. Um conceito para a gente fechar é o de rendimento. O rendimento é a energia útil, que representa a quantidade que, de fato, nós vamos aproveitar, sobre a energia total, que tem a ver com o total que foi disponibilizado. Aí está, meu povo. Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!